Fala folgados, aqui é o Foucon, mais um Vamos de Guardar Dark Souls, Prepare do Dive O episódio passado eu matei aquela centopeia gigantesca que derrubou um anel que reduz o dano de lava Então vou voltar pro começo pra pegar aqueles itens que eu deixei pra trás Ha ha, simbora Ao subir nesse caminho que parece mais uma serpente que lembra muito o Dragon Ball Z Acabei achando um item, olha só que interessante, vamos ver o que que tem aqui Uma alma de um bravo guerreiro, beleza, agora como que eu desço desse lugar né Voltei aqui pro começo das ruínas demoníacas, já achei um item Olha só, não faz nem encostas a lava Ha 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 Caramba, como que eu subo aqui agora? Pula Carambas Eu não consigo subir na pedra Cacilda Caramba Filha da mãe Uma alma de um cavaleiro orgulhoso Olha só que beleza Eu rolo na lava, eu não tô nem aí cara Ha 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 Tem outro aqui se eu não me engano A gente vai cortar caminho pela lava, é isso mesmo Ah Eu sou muito forte Isso não faz nem cósmis Que delícia, refrescante Eu acho que são só esses dois itens né, não tenho certeza agora Cadê? Aê garoto Olha só uma embre de fogo Voltei a sala da centopeia, agora eu vou adentrar aqui o orifício escuro Sombrio e macabro Carambas, o que será que tem de interessante aqui né? Será que essa daqui que era a casa da centopeia? Opa, temos uma fogueira aqui, beleza Eu acho que eu vou ter que equipar o anel de novo, então vamos lá Ah, cadê o anel? Cadê o anel? Beleza Simbora Uhul Tem uma cachoeira de lava Opa, isso daqui é um caminho Olha só que beleza Eu vou continuar com esse anel que vai que eu preciso mais pra frente né? Outro caminho da serpente hein? Ah Tem um negócio muito macabro ali na frente São dois negócios macabros na verdade Ah Lost Isolith Carambas, que dia... São dois... Três São três bichos gigantescos Enormes, espinhudos Ah Vamos por aqui Como é que eu consigo passar sorteiramente por eles Melhor eu colocar o outro anel, vai Tô muito lento Ravel, ravel Aqui, beleza Opa, temos Um item ali na frente Por enquanto ninguém... Um, dois, três, quatro, cinco... Caramba, tem muito! E o caminho tá ficando Mais fino Ahm Ah Hahaha Eu não sei se eu fiz uma coisa Isso daqui tá me cheirando a um rio de lava né? Eu acho que se eu cair eu morro Mesmo com um anel Ah Eu não sei o que eu faço Vamos colocar um anel de novo Caramba, que troca-troca de anel hein? Fou Hahaha Ai, 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 ai Acho que eu fiz besteira Não, não, eu não morro não Beleza Aham Eu achei que fosse fundo aqui, mas não é Beleza, vambora Vamos continuar com esse anel mesmo Ah Tá pra onde que eu vou então, Cacilda Felda Eu não quero passar por aqueles bichos Eu tô achando que eu vou ter que enfrentar esses monstros Bom, vamos lá Vamos chamar um por um Vê se eu consigo chamar um por um, né? Capaz de vir mais que um, mas tudo bem Ah E aí galera, beleza? Olha só, eu estou aqui no seu domínio Ah Ninguém me viu ainda Vou dar uma amassada no pé desse aqui pra ver se ele acorda E aí cara, beleza? Tudo bem com você, meu amigo? É Eu só estou de passagem Uou, me viu Corre, ful Corre Corre e sai da lava Cadê o caminho da serpente? Olha só, ele está vindo Ai, o bicho é gigante Caramba, que medo Quer dizer, receio O cara Pera aí, parece que não tem cabeça É um bicho muito estranho Mas tudo bem Então vem aí, cara Vem cá, palhaço Onde você vai? Oh, oh Vem cá Vem cá Eu tenho doces Eu não sei o que ele gosta de comer, pessoal Então não tem como oferecer Eu tenho cadáveres Eu tenho corpos humanos fresquinhos É, é isso daí Então vem Toma mais dos flasks Uh, vai pisar em mim mesmo, filha da mãe Caracas, dói muito a pancada do cara Ai, 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 ai Toma poção Toma Filha da mãe Ai, que que é isso? Uh Ah Morre Olha, eu não sei identificar ele também, tá? Eu não sei o que que é perna O que que é cabeça É um bicho muito macabro E forte Tá, vamos ver se eu consigo atrair aqui o próximo São milhares Carambas Vem, garoto Então vem Toma Ouch Serei, 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 vou, serei Uh Filha da mãe A pisada do cara dói muito Toma, Estus Ele tá vindo, ele tá vindo Au Caramba Ele deu uma rabada Sacanagem, hein Rabada não vale, filha da mãe Não tem o rabo Ele vai pular em cima da minha cabeça Toma Seu lixo Carambas Será que eu consigo atrair eles pra outro lugar? Minhas dos flasks já estão acabando Vamos chamar mais um Vem cá, garoto Oh Só um, hein Opa, parece que eu ouvi o... Não, não ouvi Vem, e aí Oh Vamos de mansinho Vamos de mansinho Vamos de mansinho Lá dali Errei Lutar com ele aqui na lava não é muito bom Mas tudo bem Eu estou sem estamina Caramba Toma Morre Fela da mãe Pô, sacanagem Ter que lutar na lava, né Eu estou perdendo vida Toma um Estus Flasks Quer saber de uma coisa Eu tenho arco e flecha Deixa eu ver se eu tenho arco e flecha Também, meu amigo Cadê a sua massa Cadê a sua massa Massa, 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 massa Aí, garoto Massa não Machado, né Toma esses Flasks Caramba Ai, ai Será que eu vou morrer? Não vou morrer não, cara Ele vai pular Sai daí Caramba Caramba, errei de novo Fô Fô, você tá uma besta, cara Ai Morre Não morreu ainda Ah De nada Eu morri Ah Eu tô achando que eles não renascem Então se eu matar todos eles Eles não vão reaparecer Quando eu descansar na fogueira Beleza Vamos escolher o arco e flecha aqui Vamos lá Vamos mirar no cara Vem, garoto Acertei? Não acertei Então acerta no outro Vai Bem no orifício dele, hein Aê, garoto Beleza Uh Como que eu desmiro já? Ai Beleza Então vem Já começou a me pisotear Filha da mãe, cara Toma Ai, 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 ai Caramba, eu errei todas, né Sai daí, sai daí Uff Coi Toma a poção Caramba Quase que acertou a rabada, hein Ai, ai, ai Cadê o seu pé, cara? Cadê o seu pé? Me dá o seu pé Caramba Eu não consigo enxergar nada É muito grande o monstro Sacanagem Beleza Vamos ver se eu consigo acertar o outro ali agora Daqui de cima Vamos lá Acertei Acertei Acertei, beleza Ele já tá vindo Sai daí Foi Ele vai pular Pulou, beleza Vamos ver se eu consigo acertar o pé dele agora Não era pra fazer isso Caramba Cara, ó No ceninho eu já tô acertando É na bunda Nos seios Sei lá É algum lugar Morre Tá, e agora? Agora eu tenho que chamar Na raça mesmo Caramba, né É pura lava esse lugar O que será que tem aqui no meio Não tem nenhum lugar pra descansar aqui, né Eu tenho que ir na raça mesmo Quai, quai Parece que é um templo aqui Que diabos é isso aqui no meio Tem Tem muito Carambas Olha quanto que tem à minha volta Tudo bem Tem um baforento vindo na minha direção Ah, toma Ah Se eu entrar aqui O que tem de interessante Caramba, não tem nada aqui Ai, ai, ai Opa, tem mais um baforento aqui Será que tem alguma alavanca Tem alguma Não sei Caramba Esse não morre E esse? Morre Palhaço Ah Ah Caramba Tô muito perto de um aqui Deixa eu chamar aqui Esse do canto primeiro Tá, agora que flecha Vem cá, meu amigo Vem até mim Então vai Vem que eu tô pronto Agora eu tenho mais espaço Pra lutar com você Vem, cara Vem, seu lixo Tá preso? Caramba Vem cá Não entendi essa agora Vem cá, fala da mãe Vou acertar você no toba Aê, garoto Boa Vem Eu tô aqui, meu amigo Isso Isso Não pula em mim não Caramba Sai daí Sai daí Ele vai querer dar uma rabada Fica atrás dessa estátua É isso aí Fica atrás da estátua Que ela vai te proteger Depois que ele pisar Você corre no pé dele Errou Caramba Não, acertei Dá certo Ai Ai, ai, ai Quase Corre E me manda ver Vai pular Corre Fica no canto Ai, me acertou Mesmo assim Filha da mãe, cara Toma Muito melhor lutar com eles aqui Beleza Vamos acertar o próximo Será que eu tenho flecha o suficiente? Tenho mais 12 flechas Beleza Então vai Vem cá, garoto Vem Caramba Sacanagem, né Vem você então, vai Já que você está aqui mesmo Toma Isso Vem cá Meu Filha da mãe, cara Os caras querem que eu vá Até eles, né Está de brincadeira comigo, meu amigo Ah Opa Parece que está aberta essa porta Acho que não Será que está Não, não está aberta ou não Lararí Tá, vamos subir nesse caminho então Porque Eu não quero ficar perdendo tempo com esses demônios Tem muitos deles Caramba Ah O que será que tem aqui, cara? Temos um item à frente Beleza Ai Não me vá cair daí, fool Caramba Ah Tá, o que que eu tenho de interessante Olha só Humanidades gêmeas Tá, e agora? Tem alguma coisa interessante nessa torre Não tem Será que eu tenho que matar todos eles? Que caminho que eu vou? Achei esse templo aqui Que ficou bem embaixo de onde eu peguei as Humanidades gêmeas E eu não sei o que tem de interessante nele Eu estou com muito medo Desses Receio desses demônios Opa Tem um baforento ali E aí, cara Beleza Morre Caramba Essas portas não abrem, meu amigo Sacanagem Aonde que eu tenho que ir? Não é possível Uou, 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 uou Calma, garoto Calma Caramba, tem um demônio bem aqui Ai, 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 ai Ele me viu Como que eu vou abrir? Não tem nada pra abrir aqui, cara Então vem, meu amigo Não, não vem não Não vem não Pera aí Deixa eu recuperar aqui meu Meu fôlego Beleza Toma Eu nem sei se eu acertei, mas beleza Toma no joelho Morre Deveria ter alguma entrada por aqui Não tem Olha só que beleza Achei uma fogueira Eu realmente não sei onde eu tenho que ir, pessoal Gostaria muito que vocês me ajudassem nos comentários Então vou terminar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, comenta, favorita, compartilha no Facebook Dá um joinha pra dar um suporte no canal O joinha e o favorito são os mais importantes São os que divulgam esse canal E eu espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário que estão assistindo E até a próxima Falou folgados Tchau 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 Tchau